Janaína e Marielle são de uma geração que cresceu levando palmadas e daquelas bem doloridas. Mas com as filhas fazem questão de não repetir o gesto. Aquilo que foi bom da minha educação, eu estou fazendo questão de levar para frente. Aquilo que não foi bom, é bom você quebrar o ciclo, né? Bater para descarregar a raiva, você está apenas descarregando a sua raiva, você não está educando. Marielle admite que nem sempre é fácil e na hora em que está muito nervosa, prefere até sair de perto. Depois, com calma e muita conversa, explica para a Esther, que tem três anos, o que é certo e errado. Raramente um pai, quando ele bate, é para poder educar, porque ele está nervoso com o que aconteceu. Então ele vai lá e bate. Então acho que para você se controlar na hora da raiva, é muito mais difícil na hora da ação. Então acho que é esse o problema, é onde você exagera, você pesa a mão e a criança absorve, né? Ela é uma esponja. Janaína é mãe das gêmeas Miyuki e Mayumi. De dois aninhos, aquela fase das birras. Olha só o que as irmãs já aprontaram. Despejaram dois quilos de farinha pela casa toda. Nessas horas, só com muita paciência para manter o controle e educar com amor. E tudo vale a pena. Eu e o pai delas, a gente sempre foi explicando para elas, não é não. Mesmo que a gente ache engraçada uma situação, mas a gente tem que contornar. A Elaine é psicopedagoga e há quase uma década ela acompanha pais e filhos nesse desafio diário de convivência, de boa convivência. E hoje, o que é o principal que um pai e uma mãe tem que ter em mente para evitar de repetir esse comportamento, de usar a violência na hora de educar? Lembrar que eles são os primeiros educadores desses filhos. E primordial o amor e o respeito e a afetividade. Porque quando a criança sente amada e afetivamente acolhida, ela sente esse vínculo. Nós não educamos com agressão. As consequências são drásticas. Crianças deprimidas, crianças que entram depois na adolescência com abusos de álcool, drogas, revoltados, não entenderam porque não houve diálogo. Um levantamento feito pelo Núcleo de Vigilância às Violências da Secretaria Municipal de Saúde, aponta que a agressão física é a terceira causa de mortes entre crianças de um ano de idade, ficando atrás dos acidentes de trânsito e asfixias. Nos grandes centros de internação, 10% das internações hospitalares que resultam em traumatismo criandiano em crianças é por acidente, é por situação de violência física. Então, os dados já mostravam que nós precisávamos agir para prevenir situações de violências físicas contra crianças. Em quatro anos de vigor da chamada Lei do Menino Bernardo, poucos avanços e o triste registro de casos de violência sexual, psicológica e física contra crianças. Nós precisamos conscientizar pais e sociedade de que bater não educa, ao contrário, prejudica o desenvolvimento das crianças e coloca as crianças em risco. Segundo o Ministério Público, o maior obstáculo no combate a esse tipo de violência ainda é cultural. Muitos pais ainda acham que a agressão educa e repetem a violência que também sofreram na infância. Hoje busca-se a implementação de um diálogo dentro do seio familiar. É isso que a lei quer, é isso que a lei busca e essa alteração cultural está acontecendo. Mas paulatinamente, é uma evolução, não é uma revolução.